Começou todo esse barulho, toda essa confusão E os torcedores uniformizados de Bahia Misturado com os torcedores do Santa Cruz Empurraram os torcedores da uniformizada do esporte pra dentro do campo Aí houve uma invasão Sou da torcida BAMU, a maior da capital Vou cantar a união, BAMU em pé no coral Se liga aí seu comédia na união de tricolor O terror de Pernambuco e o terror de Salvador O Taz está unido junto com a cobra coral Porque a nossa união com certeza é mil grau Quebrando alto e guisada é a torcida BAMU Quebrando a jovem gay é o bonde da hiper...